e aí pessoal eu sou o renan e eu tô aqui na série caça ao hero brian e galera nesse vídeo aqui eu vou dedicar ele apenas para conseguir os itens para fazer o modelo de farm que eu encontrei aqui na internet achei muito interessante é um modelo que eu vou modificar um pouco mas é um modelo muito bacana e simples de fazer então vamos lá olha só primeiramente eu vou ter que conseguir madeira eu até tenho madeira ali mas eu vou pegar mais porque com essa madeira eu vou precisar fazer a cerca e é alguns baús então deixa eu vim aqui fora lembrando que amanheceu agora pouco tempo e pode ter móveis aqui é redondezas mas eu não sei olha tem um esqueleto ali tem um esqueleto caramba deixa eu ver se não tem nenhum creeper porque lutar contra o mob eu consigo mas contra dois fica realmente mais difícil mas eu acho que dá para encarar aquele então deixa eu vim aqui na direção dele olha bom que tá trancado assim eu consigo encurralar ele e pronto encurralei então vamos lá agora eu vou ter que tirar algumas das madeiras aqui pronto deixa eu tirar e lembrando de olhar aqui ao redor né vai que vem um creeper lembrando que o creeper não faz barulho ao se aproximar então é sempre o risco olha só eu consegui madeira deixa eu ver caramba tô cheio tô muito cheio aqui eu esqueci que no outro vídeo teria que jogar algumas coisas fora então vou fazer o seguinte é deixa eu ver aqui o que eu posso descartar a esse machado aqui já vai embora olha só já tá se quebrando então deixa eu terminar de gastar ele deixa eu já tô na ele e pronto já tô coletando a madeira e agora sim ele já foi embora então vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui vou guardar os meus itens no baú e já vou olhar os itens que eu tenho lá eu vou precisar fazer um ejetor então lembrando que vou precisar de um arco eu não sei se eu tenho teia caramba acho que vou ter que matar uma aranha então vou ter que esperar chegar à noite tinha esquecido disso porque para fazer o ejetor eu não tenho certeza mas é parece você pode fazer com o item que ele não foi usado eu tenho aqui um arco mas esse arco já foi usado ou seja não vai dar certo deixa eu vir aqui deixa eu dar uma olhada vamos ver se eu tenho uma legal faltam apenas duas eu já tenho graveto para fazer aqui aqui tem pólvora tem um minério de ouro já deixa eu deixar aqui olha só derretendo pronto o ferro eu vou deixar aqui deixa eu ver se eu tenho um balde não tenho sim eu vou ter que pegar água eu vou ter que fazer um funil também deixa eu ver aqui vamos lá olha só eu vou fazer logo o baú deixa eu pegar a gente transformar isso tudo aqui em tábuas agora eu vou fazer o baú vamos lá eu vou fazer deixa eu ver vou transformar isso tudo aqui em baú só vai ser cinco mesmo então deixa eu deixar guardado o baú eu já tenho eu vou precisar de botão para fazer o botão vou ter que transformar alguns pedregulhos em pedra novamente então vou fazer o seguinte deixa eu pegar esse minério deixa eu pegar aqui o pedregulho quando eu coloco o pedregulho aqui dentro ele vai se transformar em pedra novamente cara esse aldeão tá aqui o que que ele quer ele tá achando eu já peguei sua casa rapaz deixa eu ver aqui olha só vocês vão ver que o pedregulho vai voltar na forma de pedra legal agora que eu vou ter que fazer é encontrar uma aranha e mais vou ter que pegar aquele balde vou ter que coletar água vou precisar da água deixa eu ver se eu tenho alguns itens aqui legal tem o machado vou deixar o machado vamos lá vamos lá já deixa eu comer alguma coisa vou aproveitar para pegar alimento também eu tô com pouca comida e essa farm que eu vou construir é exatamente para isso para parar de ter trabalho de ficar pegando comida todo momento esse trabalho é um saco é porque às vezes acaba acaba atrapalhando no objetivo da série que é se dedicar em busca do rio braga então deixa eu conseguir alimento aqui legal eu gosto de matar os frangos que tem aqui que os frangos têm aos montes mas enfim galera olha só um melhorado naquele local onde eu tinha colocado a tocha de redstone para ver se tem alguma coisa estranha lá o local não não é esse aqui deixa eu ver deixa eu descer acho que o local tá por aqui aí eu também ia precisar eu vou precisar no caso de areia ainda bem que eu já tô aqui porque eu vou precisar de blocos de vidro aqui olha só tô descendo desse muito cuidado muito cuidado o local é aquele beleza vamos lá eu não lembro quantas tochas tem aqui é o local parece estar tranquilo não sei se é porque é de dia mas enfim aí eu tô pensando em preparar uma mob trap o que é uma trap é uma armadilha para tentar pegar alguém que entre aqui eu tô pensando ainda com bofa deles porque existem vários modelos mas eu quero fazer um simples e eficiente e bem deixa eu ver aqui se encontra algum frango nessa região tem uma lei longe eu já vou voltar para pegar aquela areia eu tô mantendo a distância aqui porque nesse local aqui é vai ficar escuro e vai dar mais trabalho para voltar mais tarde então deixa eu logo vinilha aqui enquanto tá de dia olha só que legal tem mais frango aqui deixa eu ver se eu tô coletando agora sim porque no vídeo anterior eu tava matando vários frangos e quando me dei conta eu não estava conseguindo coletar é a carne deles pelo simples fato de que eu tava com o inventário cheio e foi uma falha terrível minha mas eu consegui reparar isso deixa eu matar esse frango vem frango pronto e detalhe minha espada já tá se acabando tá ficando fraca depois eu vou ter que reparar ela eu vou ter que construir uma bigorna uma bigorna vai me ajudar nessa função caramba eu acho que eu não tinha vindo ainda nesse local aqui do mapa nessa região o mapa é gigantesco interessante é que o mapa é aberto só que eu não vi uma caverna diferente daquele local ali que as cavernas existem aos montes e daqui a pouco vai anoitecer então já deixa eu voltar aqui pronto olha só já tô voltando e vou falar para vocês o caminho que ocorrer nesse meu tempo foi bem distante olha só né que tá a vila ainda tá muito distante mas vou aproveitar o caminho para ir conseguindo mais alimento e claro para já dando uma olhada aqui na região para ver se encontra algo de curioso deixa eu ver vamos lá vamos lá esse local vou ter que voltar por aquele caminho para pegar a areia aqui tem quase um abismo nesse caminho todo estranho demais disso logo perto da vila e bem tô chegando ali naquele local onde vai ter areia ainda bem que eu tô com a parque deixa eu comer um pouco aqui do frango olha só minha barra de energia também baixa vamos lá aí algumas pessoas estavam é comentando não porque você não faz um farm de batata já que tem tanta batata aqui tem cenoura enfim esse tipo de coisa que já na vila é o seguinte eu tava pensando em fazer isso só que o problema é que os alimentos cruz como é a cenoura a própria batata elas não rendem tanta energia assim eu preciso de alimentos é carnes que no caso eu posso passar para que elas me deem mais energia e me ajudem mais aqui é ao longo da minha saga caça ao relobride então por isso que eu vou fazer uma farm desse modelo que ela vai ser mais eficiente para mim e fazer uma farm usando é uma forma de batata uma farm de cenoura é às vezes você pega muitos itens é necessário pegar mais itens de redstone e por enquanto não tenho isso e essa família que eu vou fazer ela é muito simples e vocês vão ver como ela é legal e eficiente vocês vão ver só nesse vídeo eu vou coletar os itens e no próximo eu realmente já vou fazer a farm a cara que beleza eu tava precisando de uma lula porque eu vou querer tendir esse vidro deixa eu matar essa lula pronto já consegui aqui o saco de tinta consegui ainda bem que eu peguei mesmo saco de tinta esse saco vou usar para atingir o vidro a lula vamos lá vamos lá olha só deixa eu matar essa outra lula aqui a lula acho que é um dos mobs mais inofensivos do jogo e eu até opa que é isso tá ficando afogado aqui eu até pensava no início que a lula era agressiva pelo fato de olha só ele tem uma espécie de dentes aqui atrás que são assustadores mas na realidade não é bem tranquila mesmo essa daqui olha só não sei onde é que ela vai deixa eu matar eu tô ficando afogado aqui pronto deixa eu recuperar o saco de tinta você ataca ela e ela praticamente nem sai do lugar é muito muito passiva lula eu acredito que mais pra frente eles isso deve sofrer uma atualização olha vou pegar a água que eu tenho esquecido opa esqueci olha só porque eu não peguei a água eu tô com a tocha aqui na outra mão deixa jogar isso fora prontinho agora sim deixa eu pegar o balde aqui que eu tenho jogado vem para cá balde caramba eu tô muito cheio eu tô muito cheio eu tenho esquecido com o quanto cheio tava aqui então já já vou voltar para pegar esses itens deixa eu logo guardar algumas coisas aqui e olha que interessante parece que tem mais aldeões aqui na região e eu espero que seja isso mesmo se for eu tô muito feliz muito feliz deixa eu colocar areia olha só aquela pedra que eu coloquei aqui caramba não tava sendo preparada não acredito nisso poxa vida então vou colocar toda essa maneira aqui para terminar de preparar a pedra ou melhor já tem até umas pedras aqui eu vou colocar para preparar o vidro é só colocar ele na fornalha que o vidro vai ser preparado e ele já tá sendo preparado deixa eu voltar aqui só para pegar o meu balde caramba cadê o balde cadê a picareta será que eu já peguei a picareta de ferro eu acho que eu já peguei eu espero que eu tenha um pé quando tenha passado aquela hora eu tô com a picareta aqui não sei se é que ela eu espero que seja porque eu não tenho tanto ferro assim eu não posso ficar perdendo é os itens dessa maneira agora deixa eu voltar para aqui essa série casa o brasil eu tô tentando fazer com o menor número de cortes possíveis ao longo do vídeo quando eu corto o vídeo dessa maneira que eu cortei aqui é por algum barulho na rua esse tipo de coisa que acaba atrapalhando a gravação no caso foi um carro de som mas é ele já foi embora agora deixa eu pegar aqui eu vou fazer um funil peguei os itens para fazer o funil para fazer o funil é dessa maneira caramba não acredito eu guardei a barra de ferro deixa eu guardar isso aqui deixa eu guardar isso pronto eu vou abrir aqui a bancada de trabalho vou colocar o baú aqui e vou fazer o funil para fazer o funil é muito simples eu vou fazer olha só vai dar para fazer eu não sei se eu faço tudo eu não queria perder todo esse ferro aqui que eu tenho agora deixa eu vou fazer quatro acho que quatro tá seguro ainda para mim eu vou ficar com cinco barras de ferro ok olha só quatro funil pronto tudo aqui agora eu vou pegar aqueles blocos de pedra cadê o bloquinho de pedra vou transformar ele aqui olha só em botões opa não tem esquecido botão é assim vamos lá jogar isso fora vou fazer dois botões e tá tranquilo cara tô com esse espaço aqui muito cheio eu vou começar a guardar os itens deixa eu ver o que eu tenho cara eu tô quase sem alimento eu vou ter que deixar essa essa casa de frango que sendo preparada então vou fazer o seguinte eu vou colocar cadê a carne de frango eu não peguei vou pegar agora vou colocar carne de frango aqui e vou ver se encontro uma aranha por essa região deixa eu ver se aqui dá para encontrar alguma não não tem nenhuma aqui perto eu preciso que alguma fica aqui perto porque eu não posso me arriscar tanto assim vamos lá olha só deixa eu ver aqui se o frango já tá sempre preparado enquanto isso eu vou pegar aquelas bolsas de tinta deixa eu pegar aqui tem 10 vou colocar ela aqui e ao redor vou colocar o vidro dessa maneira olha só que legal e agora eu tô com o vidro tendido na cor preta que nesse cheio de realista aqui fica muito bonito é um vidro que eu acho bem interessante para construções que ele fica todo transparente olha só o alimento aqui já tá sendo é preparado agora eu acho que dá para correr atrás de algum modo aqui tentar matar ele então vou fazer o seguinte deixa eu deixar a tocha aqui nessa outra mão para que eu fique uma certa iluminação a mais e vou tentar tentar encontrar uma aranha olha só onde eu tô aqui fora lembrando que sua aranha interessa só aranha isso aqui não ovelha cadê vamos ver se encontro alguma aranha aqui por perto nada ainda eu vou ficar aqui perto da vila porque alguma coisa eu volto para o local seguro tem creeper ali mas aranha que é bom nada ainda o clipe já tá vindo pra cá caramba cadê a aranha preciso só da aranha para fazer um arco e flecha novinho e olha só o clipe ele vai ficar afogado lembrando que o clipe ele se afoga e se ele ficar muito tempo ali na água ele morre mas ele tem que ficar realmente é todo submerso ou seja fundo lá na água deixa eu ver caramba olha só tem barulho de aranha legal escutei o barulho da aranha aqui tá aqui tá ótimo ótimo parece que as coisas estão dando certo caramba só que ela tá batendo aqui minimais deixa eu pegar ela pronto consegui pegar o poxa apenas uma teia pensei que ela dava duas teias assim fica mais difícil mas vamos lá já foi uma e eu já tô com a lei guardada já tá vindo zumbi pra cá então deixa eu me afastar porque eu não quero lutar contra dois mobs apenas um mob aqui já é suficiente então vamos continuar aqui correndo deixa eu ver se encontro vamos lá vamos lá e eu tô querendo espaços abertos porque assim eu sei onde quantos mobs estão vindo lutar aqui no meio da floresta é mais difícil mas deixa eu ver se encontro a aranha o que importa é encontrar realmente a aranha aqui a aranha parece que deixa eu ver se tem uma ali a noca nem uma rosa uma florzinha vamos dar outro giro aqui pelas redondezas e olha só já estou com fome novamente quanto mais você corre quanto mais você corre dessa maneira aqui de forma acelerada ao longo do mapa é mais rápido você fica com fome nada de aranhas ainda a não ser aquela mesma e é pessoal infelizmente eu acho que eu vou ter que jogar em off para conseguir isso aqui porque o vídeo está ficando bem longo eu vou apenas dar mais uma olhada aqui nessa região para ver se encontra alguma aranha mas eu tô com certo medo de cair aqui algum buraco e não conseguir sair infelizmente eu não tô vendo a aranha já vi todos os mobs inclusive a bruxa mas a aranha mesmo tá difícil de encontrar eu tô procurando aqui os olhos vermelhos mas o que me confunde são essas rosas realmente tem uma comparecida mas não são as aranhas e olha só gripper gripper esqueleto e olha só tem um abismo aqui então vamos lá eu não quero cair caramba já temos um ai legal consegui achar um ataque dois ataques três ataques consegui ótimo maravilha não consegui dropar a teia poxa vida não acredito essa daqui não me dropou a teia é uma pena então é isso aí pessoal eu realmente vou ter que gravar em off no próximo vídeo já vou estar com todos os itens para fazer é a minha farm que vai ser muito muito legal após vocês vão gostar então é isso aí pessoal eu espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou